Hoje eu vou estar falando pra vocês sobre um projeto diferente, a Unbuy Adex. E eu já adianto que o projeto tá bem interessante. Ela veio com uma solução, uma proposta diferente, que é pra melhorar os anúncios na internet, né? Eu não sei se você já trabalha com isso ou trabalhou. Hoje, basicamente, o Google domina tudo, né? O Google, o Facebook, né? Domina toda a parte de anúncio hoje na internet. Tanto que eu tava estudando e até achei estranho, porque hoje é como se o Google fosse meio que dono da internet, né? Porque tudo que você vai fazer hoje tem que ser usa o Google, né? Você vai buscar um site, os anúncios estão tudo interconectados. Então, esse serviço, ele vem com uma solução pra fazer anúncios. Vamos supor, como ele tá mais ligado no mercado de criptomoedas, algum projeto de criptomoedas quer fazer um anúncio, ele vai, escolhe um site, por exemplo, com a Market Cap ou com o NJ, com outro site interessante no mercado de criptomoedas, e essa plataforma faz essa conexão pra você tá colocando os anúncios dentro daquele site, sem depender de intermediários, por exemplo, do Google. Então, é bem interessante, que é barato, que é bom, e assim, é nichado. Eles também, mas eles atendem qualquer setor, não só os mercados de criptomoedas. Lógico, como é um projeto mais focado em blockchain e criptomoedas, acaba que mais os projetos de criptomoedas que vão ficar mais ali antenados em utilizar esse produto. E a Ambireadex, aqui no CoinMarketCap, tá no ranking 537. No CoinGecko, tá no ranking 623. Sempre, nunca bate muito não, mas tá valendo. Aqui na questão de capitalismo, de supply de circulação, o número de criptomoedas que tá em circulação tá batendo. Então, tá em torno de 95%, já tá em circulação. E tá batendo junto com o CoinGecko, né? Então, tá bem legal essa parte de tokenomics. Tem 5% só pra jogar no mercado. Ele é um projeto de 2017. Então, ele já diluiu já bastante, a Steenvesting, essas coisas, já distribuiu. Então, é muito legal pra quem tá entrando agora. Por quê? Porque ele já diluiu. Ele não vai te diluir tanto, sabe? Tem projeto que tá com 15%, 20%. Tem 80% dos tokens para serem liberados ainda. Então, pra quem tá investindo aí, pra pelo menos a próxima Buruan, daqui 2024, 2025, mais dois anos, três anos. Então, tá interessante por essa questão. Ele não vai te diluir. Pelo menos na questão de tokenomics, de distribuição de tokens, ele não vai te diluir tanto. Falta só 5% aqui pra cabrar de ser diluído. Ele teve um volume de negociação de 6,9 milhões das últimas 24 horas. E um market cap de 26 milhões. 26,5 milhões. É uma gema. Então, tá no volume. Ele tem um volume alto de negociação pelo tamanho dele. É aquele negócio que eu falo pra vocês. Quando um projeto, só dele cair pra Binance, o volume de negociação dele aumenta muito. A liquidez dele aumenta muito. Então, qual que é a solução que eles vieram? Então, eles estão focados em construir uma... Já construíram, né? Uma plataforma de anúncios dentro, não só do mercado de moedas, na internet normal. Você pode anunciar em qualquer site. E ele integra, ele conecta tanto os anunciantes, quem quer anunciar, como as pessoas que têm uma plataforma pra anunciar. Por exemplo, um site. Então, eu quero fazer um anúncio e as pessoas que lá têm um site, ele conecta essas duas pessoas sem precisar de um intermediário. Por exemplo, do Google ou do Facebook, né? Sem esses grandes intermediários aí. Então, ele já tem a plataforma. A plataforma dele já tá rodando. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E, além disso, eles também lançaram uma carteira agora, uma wallet. Tem como você fazer staking do projeto. Eles tinham 100... Antigamente, era 100 milhões de tokens, né? A distribuição de tokens foi feita dessa forma. Tinha 100 milhões de ADX. E aí, em setembro de 2020, eles lançaram mais 50 milhões pra ser mintado, pra ser utilizado em staking. Porque em 2017, ainda não se falava em staking, né? O Ethereum começou a fazer staking em 2020, né? Em 2021, que começou, quando foi lançada a Bacon Chain. Então, é aí que todos os projetos estavam no Ethereum, muitos começaram a fazer staking também. Então, o projeto, ele foi criado por dois caras. Os cabeças se chama Ivo, Jorge Venge e Dimo Stajanov. E eles são empreendedores que estavam envolvidos num projeto anterior que se chamava Streamium. Não sei se vocês já utilizaram essa plataforma. Eu já utilizei ela. Ela é tipo um Netflix aí, meio pirata, né? Vamos dizer assim, que você podia ver filmes aí, séries, com esse aplicativo. Eu vou dar mais detalhes pra vocês do time agora a pouco, daqui a pouco, né? Então, o projeto pode ser comprado nas principais exchanges, principalmente na Binance, na Coin, e na Uniswap, que são as plataformas que tem mais volume de negociação dele hoje. Aqui no Conjeco, também tá batendo os dados com o Duca Market Cap, mais ou menos. O Market Cap é de 26 milhões de dólares. Então, é um valor bem baixo. Um valor razoável, né? Tem projeto menor. Eles também lançaram uma carteira que se chama Unbuy Wallet. E essa carteira também tem tokens, né? Tem tokens a ser distribuídos. Mas olha que não tá tão legal quanto o outro projeto. Somente 2% ainda foram distribuídos. Então, ele tem uma distribuição de tokens própria, diferente do projeto original Unbuy. Aqui o anúncio da carteira. E eles, cara, eu achei muito legal. Eles estão inovando de várias formas. Eles estão lançando, implementando em várias blockchains. Eles estão desenvolvendo na Cosmos, tanto na Polkadot junto. O projeto foi criado no Ethereum, na rede Ethereum. Mas eles estão desenvolvendo tanto na Polkadot como na Cosmos, né? A Polkadot e a Cosmos são projetos muito interessantes, são muito parecidos. São L0s, né? Possibilitam a criação de outras blockchains. Mas cada um tem uma tecnologia específica. Principalmente os mecanismos de consenso. O mecanismo de consenso da Cosmos é o Tendermint. E o da Polkadot é o Grandpa. Então, são diferentes. E eles estão desenvolvendo em duas linhas, cada um usando o benefício de uma L0 pra estar criando suas próprias blockchains. O projeto tá fazendo muita coisa, tá lançando muita coisa. Eles têm um roadmap aí pra estar lançando um aplicativo pra estar fazendo toda essa questão de construção de comunidade, webtrace, pras pessoas estarem utilizando, fazendo anúncio pelo aplicativo. Então, eles já têm um aplicativo da carteira, né? Que é a Unbuy Wallet. Essa carteira você pode utilizar em várias, DeFi, em várias coisas. Eu não olhei muito a fundo da carteira, olhei mais a plataforma. Mas é bem interessante, né? O projeto, como eles já estão bem envolvidos com o mercado de criptomoedas, eles construíram uma carteira também que funciona em várias blockchains. Aqui é a plataforma deles. Essa aqui é a plataforma pra você, pra quem quer anunciar ou ver como é que funciona o projeto. Então, ele explica, né? Eu fiz aqui login na plataforma. É bem simples, você faz, você pode conectar sua metamask e utilizar ela e você usa DAI ou outras criptomoedas. Pra pagar, você vai e confirma o que você quer fazer. Se você quer anunciar, você coloca dinheiro e escolhe aonde você quer chegar com esses anúncios. Então, eles se dizem uma plataforma pra privacidade que reduz a fraude, né? E aumenta a sua privacidade. Então, eu não preciso de intermediários, né? Algumas plataformas que já fizeram que confiam nele, né? A OneInch, a mais conhecida. Tanto pra quem quer fazer publicidade ou pra quem quer receber, usar seu site pra fazer publicidade. Interessante a proposta. Interessante. Eu não vi nenhum site aqui, eles não mostraram nenhum exemplo de sites que fizeram anúncio com eles. Mas pelo que entendi, são aquelas... Sabe quando você vai num site e tem aqueles banners tanto em cima como embaixo como do lado? Às vezes propaganda de outras coisas, principalmente do mercado do criptomoedas. tem muito. Eu como utilizo o Brave, não aparece pra mim. Mas quem utiliza os outros navegadores aparece. Então, você consegue ver isso. Aqueles não detalhes dos preços, como é que funciona e tudo mais. Ele não tá com muita cara de scan, não. Tem muita... Tá bem assim, tá bem estruturado pra ser scan. Mas não quer dizer também que quer dizer que o projeto vai explodir. Aqui no Twitter deles, eles têm 89.5 mil seguidores. Eles não são tão ativos, sabe? Faz um post cada vez por semana ou fez um post em 29 de dezembro, depois foi dia 1 de janeiro. Depois só no dia 26 de janeiro pra postar de novo. Eles não tão tão, assim, ativos, né? Faz um post por semana ali, mais ou menos. Não sei, é isso mesmo. Mas é cada uma vez por semana eles fazem um post. Eu acho mais interessante quando tá muito ativo, né? Eu achei bem interessante o projeto. Achei que tá bem redondo, assim, né? Achei muito legal. Já tá com 95% do tokenômico distribuído. Mas é um projeto que eu, assim, eles lançaram essa carteira. Eu não... Assim, esses detalhes a gente não consegue ter, né? Mas, por exemplo, parece que eu não sei se essa plataforma de anúncios foi bem sucedida, saca? Não tem muita propaganda, não tem muito. Eu não sei nem onde eles estão aplicando isso. Então, eu não sei se é algo que foi bem sucedido. Eles lançaram essa carteira, talvez, pra desenvolver uma outra coisa dentro do mercado de comprometidas, ver se vira, né? O projeto, no geral, tá bem redondo, sabe? O time, pô, legal. Os caras já tiveram envolvidos em outras tecnologias que fizeram sucesso. Tem uma quantidade boa de funcionários, 21, 21 funcionários. A distribuição de tokens tá muito boa. 95% já tá no mercado. O projeto já tá na Binance. O que mais? Assim, na parte de análise do contexto em si, do projeto tá legal. O que que ele pega? Que eu falei, é o que é uma... Às vezes, as coisas... É o mais importante do projeto. É o Product Market Fit, né? Não sei se o mercado deu fit com esse projeto. Porque parece que eu não consegui. Eles não falam quem já anunciou com eles. Eles são focados em privacidade, talvez não fale. Mas aqui falou que algumas parcerias da One Int, muito pouca coisa, sabe? Não consigo ter detalhes. Eles não falam de quem que utiliza essa plataforma, quanto que eles faturam, o que que tá realmente acontecendo nessa plataforma. Mas, de qualquer forma, é um projeto antigo. Já tem uma certa experiência no mercado de coedas. Eles lançaram uma carteira própria aí. Provavelmente, não sei se é pra ganhar um adicional, pra criar alguma coisa. Já tinha todo o know-how de blockchain, o mercado de coedas que estão lançando. Eles estão desenvolvendo em várias frentes, em várias blockchains, o que é interessante. Mas, assim, a única coisa que pegou muito pra mim foi essa. De não dar o fit com o mercado direto. Já tá na Binance, que é uma boa, já deram muita liquidez pro projeto. Mas, provavelmente, às vezes, também tá na Binance já faz muito tempo. Como lá em 2017, 2018, a Binance tava no começo. Às vezes, foi colocando projetos, os projetos que tinham, que não morreram durante a 2018, 2019, foram colocando, acrescentando. Mas, assim, no geral, a estrutura do projeto tá boa. Só que eu não sei se esse projeto realmente vai pra frente. Como eu falei, porque o mais importante do projeto, ele precisa dar fit pro mercado, né? O mercado precisa fazer acontecer, investir, rolar, rodar, realmente saber o que tá acontecendo e tá criando uma solução que realmente faça muito sentido pro mercado de criptomoedas. Isso eu não vi no projeto.